E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje uma aulinha para tirar dúvidas dos amigos inscritos. Uma das dúvidas dele foi, Tarcísio, como é que pode? Me disseram que duas placas pequenas de 150 Produz mais do que uma placa grande de 500. Será que procede a informação? Existe essa possibilidade? E ele até falou, será que é porque a corrente dessas plaquinhas, cada uma, dá mais ou menos 8.3 amperes Que as duas dariam 16, 17 amperes. E a corrente de uma placa de 500 fica em torno de 11 amperes? Será que é por isso? Vamos ver, hoje eu vou te responder no quadro, mostrando todos os cálculos E a possibilidade das duas placas pequenas produzir muito mais energia do que uma placa grande de 500 E se você não observar algumas ligações e algumas configurações, você jogará o dinheiro E você investiu em uma placa grande e potente, vai para o ralo, o lixo Vamos ver no quadro direitinho com todos os cálculos Mas antes, vou te pedir, olha, taca o like, taca, 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 taca o like Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir Ativa o sininho, o vídeo subiu, você diz aí que o cabra chegou Vou lá, taca o like, assisti Se for vocês primeiro chegar e pedir o salve, vai participar do salve com a galera no final do vídeo Também não esquece, olha, dá uma visitada aí na galeria de vídeo-aulas do nosso canal Muita aula gratuita aí sobre energia solar, off grid, instalação, tudo o que você pensar Beleza? Não esquece não Se inscreve Agora vamos aprender Espera aí, uma informação ligeira No descritivo de cada vídeo do canal agora tem a lista de todo o material que você montar Seu kit off grid, tudo o que você precisa Desde os fusíveis solar, disjuntor, controlador de carga, inversor Muito, muito relé digital, automação completa, ferramentas O que precisar você vai encontrar agora na descrição dos vídeos do canal Todos os vídeos você vai achar na lista completa, é só clicar e conferir Beleza? Vamos para a aula no quadro Olha nós de novo aqui no quadro Agora não vai ficar mais qualquer dúvida sobre esse assunto E se ficar, basta perguntar que a gente responde nos comentários Com os amigos inscritos no canal Você também que não é inscrito pode perguntar que a gente responde Aqui não tem isso não E outra, é tudo gratuito, viu? A aula tudo gratuito Vamos lá Como é que pode Duas plaquinhas de 150 watts Produzir mais energia do que uma de 500 watts Vamos começar analisando rapidinho A característica das placas As de 50, né? A gente já sabe Voltagem aí Em circuito aberto, 22 volts Voltagem a VMP Em circuito fechado, 18 Corrente de cada placa 8,33 amperes Ou seja, voltagem E corrente A de 500 VOC VMP 51 volts Eita, bicha potente É um choque já, viu? VMP 43 volts E a corrente 11.7 amperes Olha Tudo maior Como é que pode então? Então Se for Que nem o inscrito falou Mais taxis Aqui, olha Se eu juntar duas Dá 16 amperes É quase 17 8 mais 8 16 amperes E essa aqui Só 11 Mas é por isso? Não Não é só por isso não Pessoal Porque Como é obtida a potência? A gente vai multiplicar A voltagem Pela Corrente E a voltagem Que a gente vai Estar multiplicando É a VMP Que é a de circuito fechado Se você multiplicar 43 vezes 11.7 Vai dar Aproximadamente 500 Se você multiplicar 18 volts Vezes 8.33 amperes Vai dar Aproximadamente 150 watts O grande problema Pessoal Da gente conseguir Produzir mais Com as duas placas Menores Que eu até Corrigiria Eu não diria Produzir mais Eu ia dizer Produzir menos Com a placa de 500 Porque A potência Nunca vai ser Menor Agora O circuito Montado Vai fazer Com que A placa De maior potência Só forneça Uma potência Muito baixa E é esse cenário Que a gente vai ver Agora Tudo começa Com a escolha Do nosso Controlador De carga Lá vem ele O mais popular O que começou Aí no sistema De muita gente Nosso controlador Nosso controlador Pwm Como Tarsísio diz Um mero Regulador De tensão Por que isso? Porque Esse controlador Ele Não aproveita A voltagem E o maior Ponto de potência De rastreamento E transforma O excedente Em voltagem Em corrente Não Ele Se você Jogar Aqui Uma corrente De 11 Amperes Aqui 11.7 Aqui Na entrada Do PWM No máximo Ele vai sair 11.7 Amperes Porém O que é que Ele vai fazer Quando você Regular Seu banco De baterias Por um exemplo 14.4 volts E jogar A tensão Dessa placa Aqui Em circuito Fechado Fechado Não vai ligar Então fechou Não é aberto Mais Você joga Aqui os 43 volts Nesse PWM O que é que Ele vai fazer Ele vai Simplesmente Regular A tensão Para 14.4 Ele vai Reduzir Aí De 43 Para 14.4 E liberando A mesma Corrente De entrada Não vai ter Acréscimo De 1 Ampere Nada Então sua potência Final vai ser Aí na casa Dos 11.7 Vezes Os 14.4 Volts Se você Multiplicar 11 Vezes 14 Vai Daí Próximo De 160 150 E poucos Watts Mais ou menos Uns 150 E poucos Watts Centro Bota Aqui 155 Depois Se faz Na calculadora Vocês São Bom De cálculo Da gota Veja Pessoal Isso Foi O que A gente Conseguiu Ligando Uma Placa Potente Potente Num Controlador PWM Aí Você Diz Não Mas O meu É É Dom Marca Boa É Pé Vé Foi Caro Paguei 400 300 E pouco No PWM Perdeu Dinheiro Jogou Fora Nesse Momento Para Trabalhar Com Placa Grande Você Jogou Fora Porque Ele Vai Apenas Regular A Tensão A Voltagem Mero Regulador De Tensão E A Corrente Máxima Que Ela Está Mandando 11.7 É Que Vai Sair Aqui 11.7 Vez 14.4 Mais Ou Menos 150 E Poucos Watts É O que Você Vai Conseguir Numa Placa De 500 Aí Nesse Cenário Porque As De 150 É São Mais Potente Vai Fornecer Mais Corrente Vamos Ver Agora Já Aproveitei Para Corrigir Aqui O Cálculo Para O Povo Não Dizer Rapaz Né 155 Não É 168 Pronto Aqui Aí Cálculo Dos 11.7 Ampere Vezes 14.4 Volts Porque 14.4 Tá Se O Banco Né 12 Você Carrega Em 14.4 Então Os Cálculos Tem Que Sem 14.4 Esqueça Essa História De Estar Calculando Em 12 Em 24 É Na Tensão Que Você Usa É 14.4 Tensão De 500 Caiu Para 168 Agora Corrigindo Cálculo E No Outro Cenário Agora Vamos Colocar Duas Plaquinhas Em Paralelo No PWM Aí Em Paralelo Você Já Sabe Né Mantém A Voltagem Se Uma Placa É 18 Volt As Duas Continua 18 Porque É Em Paralelo E A Corrente Eu Vou Somar Corrente De Uma 8.33 Com 18 Volt Por 16.6 Amperes Que Dá 300 Watts Multiplica Para Ver Se Não Dá 300 Entrou 300 Watts Aqui 18 Volt 16.6 Amperes Porém Na Saída Contudo Todavia Vai Sair Os 14.4 Que É Um Mero Regulador De Tensão Regulo A Tensão De 18 Para 14.4 Para Carregar Nossas Baterias E Não Estourar Porque Se Botar 18 Vai Pipocar As Bichinhas E A Corrente O Máximo Que Sai O Máximo Aqui Vai Ter Perda Mas A A Gota O Máximo Que Sai No PWM É O Que Entra Se Entrou 16 No Máximo Vai Sai 16 E Aqui Ainda Você Perde De 300 Watts De Placa De 250 Você Vai Estar Com 239 É Muito Mais Produção Do Que A De 500 Que Só Vai Dar 168 Watts Marra Ainda Vai Perder E O Carro De Som Resolveu Passar Na Hora Que Estou Gravando A Aula Está Bonito Isso Mas Vamos Lá Está Vendo Você Perde Muito As Duas Placas De 150 Vai Produzir 239 E Você Perde Usando Elas E Perde Muito Mais Usando A Grandona Que Só Vai Produzir 168 Você Vai Jogar O Dinheiro Fora Agora Se Você Usar Um MPPT Aí Tudo Muda De Figura Porque No MPPT Bonitinho Está Bem Carinho Por Isso Que Muita Gente Não Compra Aí O Bicho Vai Fazer O Que Primeiro A Gente Já Não Vai Poder Associar Nossas Plaquinhas De 150 Em Paralelo Já Vai Ter Que Jogar Em Série Aí Vai Entrar Em Série Aqui Aí 36 Volts Como É Em Série 8,33 Amperes Só Que Nesse Caso MPPT Vai Aproveitar Tudo Vai Botar Aqui 14 Volts E O Excedente De Tensão Vai Converter Tudo Em Corrente E Vai Entregar Aqui Praticamente Os 300 Watt E Na Placa Grande A Mesma Coisa Vai Entrar Aqui 43 Volts Vezes 11.7 Amperes E Ela Aqui Vai Reduzir Para 14.4 E Vai Transformar Esses 43 Estudinho Em Corrente E Vai Garantir Aqui Na Saída Quase Os 500 Que Entrou Na Placa Isso É A Mágica Do MPPT E Agora Vocês Sabe Qual O Cenário Que Placas Pequenas Podem Produzir Muito Mais Do Que Uma Grande Nesse Cenário Não Chega Ao Dobro Mas Chega Aí Uns 70 80 A Mais De 200 E Cacetada Para 168 Você Produziu Mais Com Duas Placas Pequenas Com Grandes Se Você Usar Um Controlador De Carga Com A Configuração Errada Valeu Chegou 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 A Olhe Salve Olhe Meus Amigos Chegaram Juntos Vida Férião Tacaram Lá Taca 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 Tac Taca Tac Tac Taca Tac Lá Taca 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 Lá Chegar Chegou Meu Salve Chegou Aqui Quero Meu Salve Na minha Amada E Vamos Vê Quem Foi O Caba Ligeiro Chegar Aqui Ajuda O Caba Taca Carolaí, e Pernambuco, nosso amigo é Gauder Levanta de nós, que chegou na Paraíba, chegou, e Gaudi, e Pernambuco, nosso amigo é Anderson Gravações, e Ana Bias, Alagoas, também chegou, e Gaudi Central chegou, e Chebola, e Testa Cababuco, nosso amigo João Porto, Porto Reis, Rônia, também chegou, Gaudi, e Pernambuco, e nosso amigo é Ledo do Pernambuco, e o grande do Norte, também dos Caminhos, que é o meu salve, daquele Panasain, Rio Grande do Norte, só por fim, beleza, e quem mais, nosso amigo aí, José Maria Oliveira, em Santa Rita, no Paranhas, também, Gaudi, e Salvas, e com o canal, Cavabon, nosso amigo, Júlio Santos, e Montes Claros, e Bineirinho, mas, garanteio aí, seu salve também, seu salve, Montes Claros, e um grande abraço, não esquece, pessoal, comentar, atacar seu salve, me pergunto para assumir, e sejam as Paulinhas, boa noite, umas 4 palavras aí, que eu preciso reconhecer, na interação do pessoal, com as palavras, ajuda aí, beleza, muito obrigado pessoal, valeu, ajuda aí, tá bom, vindo.